Na real, tô com medo, Virginia. Porque no visual me garanto, né? Na hora de abrir a boca, tenho medo de descobrir que eu vi mesmo é da calçada. É, realmente você tem um linguajar um pouco rude. É. Virgininha, lembra daquele musical My Fair Lady que tinha uma personagem que era pobre, uma florista pobre, que teve que ir a uma festa rica e ficava repetindo sempre a mesma frase? Como é que era? How kind of you to let me come? É, que gentileza de vocês deixarem ouvir. Você podia inventar uma frase pra ela pra ela ficar repetindo uma frase só, que sirva para todas as situações. Aí ninguém vai achar que eu falo feito voeira? Nenhum olavo? Nem se você ficar repetindo a frase, não, ninguém vai achar. Você podia dizer alguma coisa assim como... Ah, e que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono, não é bom? Isso, isso. Primaveril? Isso. Isso não é nome de remédio, não, gente? Não, amor. Prefere-se a primavera. Tenta. Que ótimo outono essa primavera. Não, amor, quase, mas não, quase, tá? É assim. Que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono. Que boa ideia este casamento de outono. Primaveril? Primaveril. Em pleno casamento. Outono. Puxado isso, hein? Puxado esse negócio. Ah, tô feliz, quer dizer, tô pelo menos mais tranquilo. Fred e a Camila se gostam, não é nenhuma paixão ardente, mas também não é o único jeito de ser feliz. A Fred tá mais sereno, menos ansiosa, tá querendo menos se afirmar. Eu acho que a Camila tem a ver com isso. Enfim, tô confiando mais na felicidade dela, que pra mim é a única coisa que interessa. Pra mim, e que eu que nem tranquilo tô. Antigamente era paixão ardente, agora sou eu aqui e ela lá. E eu batalhava. Todo mundo vê que vocês querem ficar junto. Ah, luta. E eu não vou. Ela é que não quer falar comigo. Olha pra ele, filha. Deixa de ser teimosa de ignorar. Traição, eu não perdoo. É o casamento da Camila começando e o meu terminando. Gente, eu tô tão nervosa. Tô tão nervosa, mãe. E você? Você não tá nervosa vendo sua paixão se casar, não? Já desencanei do Fred. Mas você não vai mesmo contar com aquele segredo que pode fazer esse casamento não rolar? Não, Susaninha, eu não vou contar mesmo. Olha, agora eu já fui, não tá vendo? Gente, você acha que tá tudo bem mesmo? Eu não tô assim, um pouco perua, não? Claro que não, você tá maravilhosa. Você tá linda, Camila. Sei lá, é porque o Matheus não gosta, assim, de mulher muito maquiada, sabe? Mas acho que depois da cerimônia eu posso tirar um pouquinho da maquiagem, não? O que foi? Camila, você acabou de dizer que o Matheus não gosta. Mas você vai casar com o Fred, não com o Matheus. É nervosismo. Muita gente falando ao mesmo tempo. Vamos sair pra poder se vestir com calma, em paz. Vamos? Vamos, vamos. Depois ela diz que não gosta do Matheus, né? Tá bom. Vamos, hein? Vamos. O Urbano é um cidadão do mundo. Um dia está aqui, outro em Paris, ou talvez em algum lugar da Ásia. Em matéria de mundo, é só o que me interessa. Um mundo de alegria, de felicidade. E civilizado. Espero que você inclua o Brasil por uma questão de patriotismo nesse civilizado. Lutero é um país que tem as mulheres e as praias como o Brasil. Ele já é civilizado desde o primeiro dia da criação. E nós aqui ouvindo isso, hein? Alice, esse é o noivo e você pode perceber pelo semblante e ligeiramente abobalhado. Não seja antigo, Olavo. Hoje quem pensa três vezes antes de casar é a mulher. Parabéns, Fred. Muito obrigado. É licença que uma amiga minha, Roberta, cheguei. Tá, fique à vontade. Nossa. Bem diferente da Viviane, hein, Olavo? Em vez de falar da minha gravata, ela já foi logo te dando um chega pra lá. Você vai penar, meu amigo. Eu quero saber o que a Bebel está fazendo aqui. Você me convidou essa cachorra para o seu casamento. Bebel? Você tá louco? Eu ia convidar a Bebel, eu posso estar um pouco nervoso, mas louco, eu não tô, Olavo. Você deve estar vendo coisa, por favor. Essa não é a Bebel, Olavo. Cara, é a Bebel? Até que ela não tá tão um cachorro. Se essa mulher aprontar alguma coisa na frente do Lutero, na frente da Alice, eu preciso do apoio desse cara, Fred. Eu vou lá resolver essa história. Direito. Eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. Outono, o que é isso? Você tá de sacanagem comigo? O que é isso? Que boa ideia este casamento... O que é isso? Você tá louca? Robotizou? O que é isso? Quem te trouxe aqui este casamento outonal? Primaveril. Você quer que eu faça desgraça aqui neste casamento primaveril? Eu não posso falar se me andou pinta, entendeu? Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. Olha aqui, olha aqui. Se você aprontar alguma coisa, você vai se ver comigo. Eu não. Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. Eu? Tchau, tchau, tchau.